Nos anos 2000 nasceram grandes franquias de hack and slash Devil May Cry, God of War, os novos jogos de Ninja Gaiden Os Star Wars The Force Unleashed, Dante's Inferno Os jogos da série Darksiders, os novos Prince of Persia E uma lista enorme de games memoráveis E como se destacar num cenário desse, com outro jogo hack and slash? Eu vou ser sincero, pra mim seria muito difícil Até que a SEGA, em parceria com uma nova soft house chamada Platinum Games Solta um trailer de Snipe Com uma personagem feminina badass e cheia de sensualidade Com uma estética inexplicável E misturando de maneira única, tudo que nós gostamos no jogo de ação e aventura Todo mundo literalmente queria pôr as mãos em Bayonetta, no jogo, tá? No vídeo de hoje vamos descobrir juntos, como foi a criação de Bayonetta Porque existiu tanta polêmica sobre a personagem A ponto do jogo ser proibido em alguns países Porque a própria SEGA ameaçou cancelar o game E eu vou te falar Só por causa dos óculos da Bayonetta Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje Sobre toda a criação e desenvolvimento de Bayonetta E no final ainda tem a minha história com o jogo E vai ser agora Então... Bora! A Platinum Games e a proposta inicial de Bayonetta A história da Soft House responsável pelo desenvolvimento de Bayonetta Começa numa subsidiária da Capcom A Clover Studios Essa desenvolvedora era formada pelo time Que tinha sido responsável pela produção do port de Beautiful Joe para Playstation 2 Para produzir o jogo seguinte da série A Capcom resolveu transformar essa equipe Num estúdio semi-independente Com o nome de Clover Studios Uma abreviatura que fundia as palavras creativity e lover Amor pela criatividade Era um conceito interessante Para representar um estúdio Que tinha como tarefa Produzir propriedades intelectuais Novas e criativas para Capcom Assim o estúdio seguiu produzindo jogos da série Beautiful Joe Além de God Hand e Okami Dois jogos que tem o seu desenvolvimento aqui no canal Porém em 2006 Pouco antes do lançamento do seu último jogo A Soft House encerrou as suas atividades Após a saída de alguns membros chaves do time Dentre eles Shinji Mikami e Atsushi Naba Que logo em seguida Fundaram juntos uma empresa chamada Seeds Porém essa nova companhia Manteria-se identidade por pouco tempo Pois um ano depois Ela se fundiria a outra pequena e nova empresa A ODD Inc Que tinha em comum o fato De também ter sido fundada Por um ex-funcionário da Capcom Tatsuya Minami A nova empresa surgida da fusão das duas Recebeu o nome de Platinum Games Porém a nova empresa Simplesmente não anunciou o desenvolvimento De qualquer grande projeto O que mudaria após uma colaboração de peso Em 2008 A Platinum Games Firmou uma parceria com ninguém menos que a SEGA O acordo entre as empresas Daria a SEGA a tarefa De publicar quatro jogos Que seriam produzidos pela Platinum Esses jogos deveriam ser criativos e inovadores Algo no espírito de trabalho Do antigo Clover Studios A parceria era interessantíssima Para a jovem Platinum Games Pois permitiria que seus jogos Fossem distribuídos no ocidente Enquanto a SEGA por outro lado Teria direito a propriedade intelectual Desses quatro jogos Com a tarefa de criar quatro jogos inovadores A Platinum Games Começou a designar os profissionais responsáveis Por cada projeto E além de seus fundadores A empresa contava com outro funcionário importante Que tinha saído da Capcom Junto com Mikami e Inaba E eu estou falando de ninguém menos Que Hideki Kamiya Designer e diretor de títulos de peso Como Resident Evil 2 e Devil May Cry Desde a sua saída da Capcom Kamiya vinha trabalhando em jogos casuais Aqueles games para serem jogados na sala De estar por toda a família Um tipo de jogo que costuma garantir bons lucros Porém a Platinum Games Tinha outros planos para ele A empresa decidiu que um dos quatro games Do acordo com a SEGA Seria um jogo de ação estiloso E eles tinham o diretor de Devil May Cry na sua equipe Então entregaram o desenvolvimento desse jogo Nas mãos de Kamiya E o abordaram dizendo Queremos outro dos seus jogos de ação em 3D Assim com a ideia de produzir um jogo de ação inovador Baseado no que havia feito em Devil May Cry Kamiya começou a montar uma equipe dentro da Platinum Games E essa equipe logo se mostrou empolgada com a ideia A maioria dos membros estava parada Ou em projetos menores e casuais A ideia de produzir um jogo de ação Partindo de Devil May Cry Mas com criatividade e inovação Deixou a equipe bastante motivada Mas uma primeira questão óbvia Logo surgiu na mente de Kamiya Como inovar um gênero Em que tanta coisa boa já tinha sido produzida? Uma resposta para essa pergunta Começou a surgir na sua mente Quando ele notou que a imensa maioria Dos jogos de ação e aventura Tinham protagonistas masculinos Mas a diferença que o diretor queria Não estaria apenas no gênero da personagem Ele pensou não só numa personagem feminina Mas numa personagem sensual Ele queria uma alta carga de sensualidade Por parte da protagonista Para que se mesclasse com a própria ação do jogo Nesse sentido ele idealizou Uma personagem bela e mística E a ideia de bruxa Lhe veio a mente como algo relacionado A um conceito de mágico e misterioso Que poderia ser usado nesse diferencial Desse modo ele chegou a conclusão inevitável Que uma ação orientada por essas ideias Não poderia ser uma porradaria genérica Ainda se valendo do tema da bruxa e da sensualidade Ele pensou em combates que envolveriam magia E uma ação intrincada de armas E movimentos graciosos Formando um espetáculo aos olhos do jogador Sem deixar de ser um combate decidido Pela jogabilidade do joystick Com tudo isso em mente Ele pensou nas armas de sua personagem E decidiu partir de armas já existentes Porém tornando-as únicas Não só em design Mas no modo como seriam utilizadas Ele queria quatro armas Uma para cada membro do corpo da personagem Essas armas seriam pistolas E a inspiração inicial para o seu uso em combate Viria dos dois jogos anteriores da carreira de Kamiya Devil May Cry e Beautiful Joe O diretor tinha incluído Dante O protagonista de Devil May Cry Como personagem desbloqueável em Beautiful Joe E nesse game Dante tinha ataques que acertavam o inimigo com sua arma Para em seguida No mesmo ataque Deferir um tiro Kamiya queria utilizar essa ideia de bater e atirar no mesmo golpe Com a bruxa do jogo que estava desenvolvendo Ao pensar ao mesmo tempo em arma de fogo e golpe de impacto Kamiya lembrou das baionetas Baioneta é uma espécie de punhal Feito para ser anexado A ponta de uma arma de fogo Geralmente de cano longo Fazendo com que ela possa ser utilizada também como uma lança Ele pegou o termo Bayonet E acrescentou o A Para dar um toque feminino Baioneta soou bem aos ouvidos E lhe pareceu um nome incomum Uma novidade que casava bem com a ideia da sua personagem Assim esse seria não só o seu nome Como o nome do projeto em si Enquanto as armas teriam nomes inspirados Numa antiga balada folclórica inglesa Chamada Scaramore Fair Estavam lançadas as ideias básicas do que seria o jogo Sua personagem e seu sistema de combate Porém antes de ir além no desenvolvimento dessas ideias Eles precisavam sentir elas na prática Assim Kamiya e sua equipe desenvolveram um protótipo Em que uma figura feminina genérica Poderia ser controlada em combate com as quatro armas Os modelos dos inimigos nesse protótipo Eram lutadores de judô com poucos movimentos A equipe já possuía esses modelos prontos E os espalhou aleatoriamente pelo cenário Para ter uma noção de combate e da movimentação Após cerca de um mês de trabalho O propósito desse protótipo estava concluído Eles tinham uma boa base do que queriam colocar no jogo E como se sentiam na prática Em relação a cada uma dessas coisas Contudo esse protótipo era graficamente rudimentar E tudo nele era muito genérico Inclusive a personagem controlável Por isso após o fim do trabalho A grande dúvida era Como seria afinal a personagem Que concentrava e embasava todos os conceitos de inovação do jogo O próximo passo era óbvio e necessário Kamiya e sua equipe tinham que desenvolver O design de baioneta e seus inimigos Kamiya já sabia quem ele queria para a tarefa de dar forma E visual e visual para a baioneta A ilustradora Mari Shimazaki Ele também já tinha as palavras-chave Sobre as quais queria que a desenhista trabalhasse Feminino e preto Ele queria que a personagem evocasse o gênero feminino Enquanto sua cor predominante Deveria ser o preto Dos estereótipos de bruxa Associadas ao mistério Kamiya também tinha as ideias básicas Para o design de baioneta Ainda assim o processo criativo Foi qualquer coisa Menos fácil Vários designs foram propostos Dentro dessa ideia E em todos eles Algum detalhe parecia não estar certo Eles não eram ruins Mas nenhum deles fechava Sempre parecia que faltava algo Ou poderia ser um pouco melhor O cabelo da personagem Deveria lembrar algo como um chapéu pontudo de uma bruxa E ser vasto como se tivesse vida Mas ele acabava tão grande Que escondia a própria personagem E até parte do cenário Enquanto a cor preta Não conseguia contrastar com os cenários Que eram mais escuros E acabava sendo difícil de saber o que era o que O desenvolvimento do jogo Quase travou nessa parte Havia muitas discussões entre a equipe E eles não queriam trocar de ilustradora Mas nenhum dos designs de Mari Shimazaki Parecia dar certo com a ideia de baioneta Na verdade À medida que a insatisfação crescia As ideias se afastavam cada vez mais Das intenções iniciais Chegaram a fazer uma baioneta loira e ruiva Olha só que sacrilégio Eu não imagino isso não Cês imaginam? Pra pôr fim a esse impasse Kamiya sentou diante de todos os designs apresentados E notando esse afastamento da ideia inicial Decidiu se focar no primeiro deles Era a ideia que devia ser trabalhada Sem grandes desvios Esse redirecionamento desfez o impasse Com o foco naquela primeira proposta Mari Shimazaki pôde pensar nos problemas do design Sem precisar refazer toda a proposta Para resolvê-los Assim junto com os outros designers da equipe Shimazaki resolveu os problemas relacionados ao contraste com os cenários escuros Através de texturas mais detalhadas Algo que a tecnologia daquela geração de consoles permitia E era notável o suficiente Ainda que com uma cor parecida Os diversos elementos de cenário e personagem Fossem visualmente diferentes Porém havia uma questão O que fazer com os vastos cabelos da personagem Kamiya pensou Se baioneta era uma bruxa com vários poderes Ela talvez não precisasse usar roupas Seus cabelos magicamente Envolveriam seu corpo Se tornando suas roupas Essa ideia foi posta à prova E funcionou Desse modo O design da personagem finalmente se encaminhava para o fim Logo teriam a baioneta definitiva Porém Kamiya resolveu adicionar mais detalhes Ele queria uma abertura Que tornasse visível Uma boa parte das costas nuas da personagem Algo que os jogadores veriam bastante Num game em terceira pessoa E o diretor ainda insistiu Para que outro detalhe Fizesse parte da identidade visual da personagem Óculos Ele queria que a personagem usasse óculos Que dessem a ela um ar de autoridade Algo como uma professora E serviriam também para distinguir a personagem Toda a equipe queria que baioneta Chamasse a atenção visualmente E se sobressaísse sobre os olhos de um jogador Que tivesse folheando uma revista de games Com uma matéria sobre o jogo Por exemplo Porém não foi fácil aplicar essa ideia não Por algum motivo Aquilo que Kamiya chamava de A voz dos deuses E que na verdade era a equipe de negócios da empresa Pediu para que o time de desenvolvimento Tirasse os óculos da personagem Porém Kamiya manteve-se firme E argumentou que os óculos Eram parte da identidade visual da personagem Assim os óculos de baioneta Iniciaram uma guerra civil dentro da Platinum Games O time de negócios por algum motivo Não queria que a personagem usasse óculos Enquanto o time de desenvolvimento Insistia em não obedecer E manter os óculos da moça Porém percebendo que o desenvolvimento Ficaria parado Enquanto o impasse e as discussões continuassem O time de negócios cedeu Baioneta teria óculos Oh ainda bem viu Eu não imagino baioneta sem óculos não Com essa vitória Kamiya foi além O diretor queria que os personagens secundários do jogo Também usassem óculos Cada qual personalizado De acordo com o estilo de cada um deles Assim o design da personagem principal De certo modo Deixou prontas as bases Sobre os quais a equipe desenvolveria o design Dos outros personagens Sobretudo sua rival Jeanne Partindo do preto de baioneta Eles pensaram que sua rival Deveria apresentar mais audácia Através da cor Então escolheram o vermelho É claro E ela também usaria óculos Mas com seu estilo pessoal Na verdade Trabalhar no visual de Jeanne Serviu como um alívio para toda a equipe Depois do estresse das discussões Sobre o design de baioneta Porém esse ainda era um jogo de ação Além de rivais individuais ligados a sua história Baioneta precisava de alguém contra quem lutar Os inimigos habituais do jogo Mas quem seriam eles? Kamiya reuniu os membros da equipe para uma discussão Todos eles poderiam dar ideia sobre os inimigos do jogo A ideia escolhida para ser aplicada Veio do designer responsável pelo modelo 3D de baioneta dentro do jogo Kenichiro Yoshimura Ele pensou que Como as bruxas por muito tempo Foram vistas como seres malignos No senso comum ocidental Os inimigos poderiam ser anjos Kamiya achou essa ideia interessante E pediu para o produtor Yusuke Hashimoto Desenhar alguns conceitos de anjos Como inimigos para o game Para serem apresentados à supervisão da SEGA O resultado tinha um traço único E agradou tanto Que ele acabou deixando Hashimoto com mais essa tarefa Além de produtor Ele seria designer dos inimigos do jogo Como Kamiya não tinha tempo para supervisionar de perto Mais uma parte do desenvolvimento do jogo Ele deu total liberdade criativa para Hashimoto Que a utilizou muito bem Ele pensou que para funcionar como inimigos num jogo de ação Esses anjos tinham que ter cara de alguém Que poderia te matar Ao mesmo tempo que ainda eram seres divinos O resultado foram anjos Com o visual que causava a sensação de estranhamento Sendo ao mesmo tempo luminosamente majestosos E intimidadores Depois de desenhar vários deles Hashimoto passou a escolher quais seriam os inimigos comuns Quais seriam os chefes E em que pontos poderiam aparecer no game Tanto em gameplay como em design Eles ficaram menos previsíveis Que os inimigos mais comuns em games de ação Como demônios por exemplo Porém Bayonetta, Jinny, os anjos E todos os outros personagens Não viveriam seus conflitos do vazio A essa altura A equipe precisava desenvolver o cenário do jogo E para isso a Platinum contratou a designer Yukimi Nakamura Ela não estava no time inicial Assim quando ela se juntou a equipe Todo esse trabalho que investigamos até aqui Já tinha sido feito E a artista pegou o bonde andando E soube se valer disso como elemento criativo Ela se baseou em todo design já feito para os personagens Para criar um cenário naquele estilo Mesclando o real e o fantástico A principal referência era os cenários europeus Porém Nakamura não queria simplesmente Imitar os estilos de arquitetura europeia no jogo Ela queria criar um cenário que tivesse ares europeus E ao mesmo tempo parecesse algo alienígena E não se parecer com nenhum lugar já existente Além dos cenários em si Nakamura produziu itens e acessórios Para os locais e personagens Para isso se valeu de influências culturais diversas Produzindo artefatos Cujos estilos tinham influências que iam da Rússia Até o Egito Antigo Com personagens, cenários e inimigos prontos Faltava colocar tudo isso em movimento E é justamente movimento Uma das palavras-chave da produção de qualquer game E de baioneta não seria diferente Era a hora de cuidar da animação Os movimentos de baioneta Se a ideia de Camilla era que os combates do jogo Fossem verdadeiros espetáculos visuais Baioneta precisaria de um arsenal de movimentos Elegantes e graciosos Que concretizassem o diferencial De uma personagem feminina Que mesclasse sensualidade e ação Para isso teria que haver algo de dança Nesses combates Assim Camilla e sua equipe Montaram uma playlist E marcaram um processo seletivo Prático para as dançarinas Isso mesmo Eles queriam uma dançarina profissional Para as capturas de movimento do jogo No dia estabelecido Várias dançarinas compareceram E iam se apresentando Uma a uma diante da equipe Que observava atentamente Sem segundas intenções Quer dizer, eu acho Quando todas as profissionais tinham se apresentado A equipe não tinha decidido quem escolher Nesse momento Uma última dançarina chegou Completamente atrasada Quando apresentaram as músicas à moça Ela disse que não conhecia E pediu para ouvir Antes de fazer sua apresentação Sem dúvida Não era a melhor apresentação Diante de seus avaliadores Mas quando a moça começou a dançar As dúvidas desapareceram A equipe simplesmente soube O que era óbvio Era ela E ela se chamava Maiko Utida A dançarina se entregou De corpo e alma ao projeto Após horas cansativas De capturas de movimento Caminha pediria a ela Mais alguma dança E ela imediatamente Continuaria trabalhando Até quase a exaustão Maiko estranhava fazer aquele tipo de dança Utilizando os equipamentos de captura Que faziam ela parecer uma ciclista Porém o resultado era quase hipnótico Ela era a baioneta Todos os movimentos capturados Foram utilizados em algum ponto do jogo Nada se perdeu E o trabalho de Maiko Ainda inspirou Caminha A criar uma cena de dança de baioneta Como uma espécie de recompensa Ao jogador Ao final do jogo Porém colocar todos esses movimentos Num jogo Demandaria alguém Que conseguisse harmonizá-los De modo funcional Num gameplay A pessoa escolhida Para essa tarefa Foi apontada especificamente Por Caminha Era o diretor de animação Yodhi Shimomura Caminha já tinha trabalhado com ele Em projetos anteriores E ambos tinham um bom entrosamento profissional Porém quando foi convidado Para se juntar a equipe Shimomura ainda estava trabalhando Em Devil May Cry 4 E após isso Planejava se distanciar Da produção de games Pois era algo que precisava De muito comprometimento Assim a princípio Ele rejeitou a proposta Porém Caminha não desistiu Ele simplesmente Não queria outra pessoa Para aquele trabalho E diante da insistência Apaixonada de Caminha Shimomura acabou cedendo Ao ver o quanto o diretor Se importava com aquele jogo E a sua participação Shimomura começou estudando Atentamente Tudo que tinha produzido Até então Baseado nisso Ele começou a trabalhar Nas cenas de combate Para em seguida Colocá-las num storyboard Com as cutscenes E outros momentos do jogo Formando uma peça só Além disso Ele contratou atores de ação Para experimentar Os movimentos de combate Do game E o seu comprometimento Levou ainda além No seu estudo Sobre a personagem principal Ele atentou justamente Nos seus óculos E decidiu usá-los Como um elemento Da sua sensualidade A personagem Nunca seria vista Sem eles Todas as vezes No jogo Em que ela fosse Tirar os óculos A câmera mudaria De perspectiva Escondendo Seu rosto E isso criava Um efeito de nudez Oculta E curiosidade Como um elemento Tão simples Quanto óculos Ao explicar essa decisão Para Kamiya Shimomura teria dito Os óculos de baioneta São como suas roupas íntimas Não devem ser tirados Em circunstância alguma Posteriormente Kamiya diria abertamente Que na sua opinião Shimomura Que se juntou a equipe Quando a personagem Já estava pronta Conhecia a baioneta Melhor que ele mesmo Na verdade Shimomura Não era um gamer Mas ele gostou Tanto do jogo Que aproveitava Todas as oportunidades Que lhe davam Para testar o game Antes do seu lançamento Contudo Toda essa música Em movimento Precisava de som Não dava para negligenciar Um aspecto essencial A música De baioneta Para a trilha sonora Do jogo Kamiya contou Com uma equipe De som liderada Pelo compositor Hiroshi Yamaguchi E que também Queria inovar Na música Como jogos de ação Em geral Contavam com trilhas Sonoras mais pesadas Ele pediu Para que o compositor Fizesse peças Menos hardcore Ele queria algo Que fizesse Com que os jogadores Só pela música Soubessem que havia Garotas bonitas Combatendo na tela Era um conceito Problemático E difícil É verdade Mas Yamaguchi Aceitou o desafio A princípio Ele resolveu Tirar as guitarras Elétricas De cena E produzir algo Que combinasse Com a graça E elegância Dos movimentos Kamiya gostava De música espanhola E sugeriu Esse estilo Para o compositor Que por sua vez Era fã de jazz Assim ele resolveu Produzir algo Como uma mescla De temas Desses dois estilos O resultado Agradou o diretor Yamaguchi Que seguiu Nesse caminho Num processo De tentativa E erro Até lentamente Compor cada música Da trilha sonora Do game O resultado Foi algo parecido Com uma mistura De jazz Com pop Dos anos 70 Era marcante E se casava Muito bem Com o jogo Porém Kamiya ainda Tinha mais Uma surpresa Ele queria Se aproveitar Do fato Da SEGA Como distribuidora Do game Pois ele mesmo Tinha sido Um ávido jogador Dos arcades Da empresa Na sua juventude Kamiya tinha Despejado Uma fortuna De moedas Em máquinas De arcade Como Afterbanner Outroom E Space Reia Assim Concebeu Uma ideia Ousada Propôs A SEGA Que utilizassem A trilha sonora Desses jogos Em baioneta E acabou Solicitando Também De Fantasy Zone Arcade Icônico Na história Da empresa Era uma proposta Ousada E ele achava Que a SEGA Não concordaria Porém A casa do Sonic Concordou Em recebê-lo Para que ele Junto com Yamaguchi Apresentassem As músicas Dentro do gameplay De baioneta E a ideia Foi aceita Yamaguchi Teve liberdade Para dar um novo Arranjo A essas músicas Clássicas Com uma tecnologia Que ainda não existia Na época Dos seus jogos Originais Com esse último toque E três anos Após o início Do seu desenvolvimento Baioneta Estava quase pronto Restava aguardar Pelo seu Lançamento E legado Era a vez Da SEGA Trabalhar Afinal Seria ela Que distribuiria O game E a velha Gigante azul Fez o serviço Após o seu lançamento O jogo Gradualmente Recebia retorno Positivo Do público E também Da crítica Apesar que Toda a sensualidade Envolvida nele Acabasse fazendo Com que recebesse Restrições Em alguns territórios Nos Estados Unidos Por exemplo O jogo Ficou para Maiores De 17 anos Enquanto A IGN Afirmou que O game Con tinha Muita ação Misturada Com uma grande Quantidade De fanservice Mas o sucesso Veio E teve um impacto Bastante significativo Em Camus E toda a sua equipe Eles tinham elevado Tanto os padrões E as expectativas De produção Que o resultado final Lhes pareceu Aquém do que desejavam A SEGA Inclusive Teve que contratar Outras companhias Para trabalhar Em alguns portes Posteriores Do game Mas o sucesso De Bayonetta Com o público Restaurou a moral Da equipe Da Platinum Games E fez com que Se sentissem Recompensados Por realizarem Aquilo que Investigamos Nesse vídeo O desenvolvimento De Bayonetta Eu joguei Bayonetta No meu Playstation 3 E eu vou falar Eu gostei bastante Do jogo Só que ele não foi Para mim Marcante Até que Há bem pouco tempo Atrás Saiu Bayonetta 3 E eu não tinha jogado O 2 E eu vou te falar Que eu não lembrava Muito do primeiro game Por isso Eu fui rejogar E o que aconteceu Eu me apaixonei Pelo jogo Muitas coisas Eu não lembrava E tinha me esquecido Da história De todos os momentos Engraçados E de toda A jogabilidade Impressionante E isso me fez A chegar nesse ponto Aqui Fazer esse vídeo Por isso Hoje Mais do que nunca Eu estou muito curioso Para saber A sua história Com Bayonetta Me fala aí Nos comentários E se você quiser Ganhar um coração Meu Diz aí nos comentários Bayonetta A protagonista Mais sensual E badass Dos jogos De hack and slash Ah E não se esquece Me segue no twitter E no instagram Arroba Vitor Isui No instagram E no twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais